Eu amo o Senhor Jesus Que bênção, graças ao Senhor Jesus Estou por aqui Ailton, em suas caminhadas Em Porto Velho Capital Do estado de Rondônia Que beleza, que legal Esse lá meu trabalha do jeito que ele quer E não do jeito que eu preciso E não do jeito que ele quer dizer Estou neste setor Para lá Segue-se a rua Jato Arana E eu Vou mergulhar por aqui Cuidado para não escorregar Passar por aqui meus amigos Chegando aqui Estou indo aqui Que beleza Que legal Olhei os pés Quero ir para lá Eu vim dali Estou por aqui Ali tem outro túnel Túnel Azulzinho De Porto Velho De Cuiabá é verde Vou entrar aqui Nesta rua escura De Porto Velho Aliás Meus amigos Decidi Ir por aqui mesmo É mais distante Mas aqui tem mais novidades Perdão Que eu não peguei o nome Desta avenida Lá no alto à esquerda É a rodovia Chegando Num lugar mais claro Tem um grande posto De combustível Do lado de lá Avenidona Legal Postão Postão Perdão pela barbeiragem Meu celular à noite é um pouco cego Chegando a este setor da Havan Ponto de ônibus Viaduto ao longe Mas eu vou entrar aqui Outra vez E eu vim de lá Eu vim de lá E estou por aqui Cruzamento De rua com a avenida Vim de lá Vou continuar em frente Para cá Express Pois meus amigos Preciso encerrar o vídeo Não deu para pegar o nome das ruas E desejo tudo de bom a todos Paz Saúde Sucessos E sobretudo Vida eterna No nome do Senhor Jesus Abração do irmão E amigo Raiutão Fui Amém Amém